Oi, gente, olha só, passando aqui rapidinho para mostrar para vocês, na verdade, responder uma das dúvidas que eu muito recebo quando eu tenho lá minhas caixinhas de perguntas, e como vocês sabem, eu sempre vou procurar trazer para vocês o melhor do nosso conteúdo. Então, sem a dúvida de vocês, parei um vídeo para explicar. Como que eu faço para posicionar os suportes, tá? No caso aqui, para uma prótese total. Então, eu estou aqui no software Sheetbox, eu vou trazer aqui para rotacionar, e aqui eu vou fazer a rotação, tá? Aqui no Y, ou aqui pela ferramentinha aqui da gente posicionar, tá? Eu vou fazer a rotação da minha base. Lembrando, gente, que se eu tenho um trabalho definitivo, eu não posso colocar o suporte na parte interna da prótese. Então, eu vou deixar nesse posicionamento, e vou inclinar, mais ou menos, uns 45 graus, essa base. Essa forma aqui é a que eu mais gosto de trabalhar com a PT impressa, tá? Porque eu vou trabalhar agora com o suporte aqui, ó, vim aqui para o canto superior direito, eu tenho a opção de suporte. Gente, aqui está para vocês, ó, estou mostrando a minha configuração de suporte quando eu uso o Sheetbox. Então, na minha configuração de suporte, eu vou deixar em densidade de mais ou menos 60%, 70% no máximo, e vou aplicar, gente, para o software acrescentar o suporte de forma automática, tá? Como eu gosto de trabalhar com o meu suporte aqui, o corpo do suporte não é fino, tá? Eu editei, personalizei, e a ponta do suporte, ela é fina, olha só, tá? Ela é fina. Então, assim, eu tenho como sustentar essa peça, tá? Lembrando que a sua impressora 3D, ela não sabe que você está imprimindo dente, base, ela só sabe que você está imprimindo um objeto. Então, uma dica que eu dou para vocês é, sempre se atentem ao peso do objeto que você está imprimindo e ao tamanho desse objeto. Então, o suporte que você colocar tem que ser correspondente a isso, tá? Senão você vai ter problemas. Ah, mas, Yolanda, parece muito suporte. Gente, esse suporte aqui eu vou destacar na mão, tá? Porque ele é um suporte com pontas finas. O suporte, quando eu destacar na mão, ele vai sair por inteiro, e vai preservar o formato da base aqui a ser impressa, tá? Último detalhe é fazer a conferência. Quando nós utilizamos aqui essa barrinha, ó, que a gente vai fazer, reproduzir aqui exatamente como que vai ser começado a impressão, como que vai ser iniciado, né? A construção das camadas de impressão. Então, aqui eu vou conferir, gente, uma dica aí para vocês, ó, vai conferindo se essas camadas a serem impressas, ó, elas estão bem suportadas com o suporte que foi colocado automático. Então, às vezes eu preciso sim, tá? Prestar atenção nessas primeiras camadas, e às vezes não tem um suporte legal, eu venho acrescentando o suporte, tá? Onde eu achar relevante nas primeiras camadas, se eu ver que elas não estão bem suportadas, tá bom? Então, dessa forma, ó, eu vou analisando camada por camada, pessoal. Isso aqui é muito importante, ok? Então, assim que eu faço a colocação de suporte para não ter falhas e não perder minhas impressões. Então, é isso aí. Aguardo vocês aí. Se gostou, comenta aí, deixa um comentário, se gostou, se não gostou, tá bom? E eu encontro vocês aí no próximo vídeo.